Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka, tudo bem com vocês? Vamos para esse vídeo aqui de modo carreira sobre gerenciamento de pneus, gerenciamento de pneus, como passar esse objetivo, como atingir ali o limite máximo que se pede para você avançar e ganhar uma XP aí para aprimorar o seu carro mais para frente, desenvolver o seu carro durante a carreira. Agradeço novamente você que deixa um like aí, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para aprender um pouco mais sobre esse complicadinho jogo de F1 2019 para Xbox One, PC e PS4. Ligando lá no GP do Bahrein, era a segunda etapa, eu tinha ido para a Ferrari no modo carreira, olha os desgastes do pneu aí na casa de 18%, ou seja, não estou com pneus novos e vou fazer o controle de desgaste de pneu. Vou atingir ali a barrinha roxa com a volta mínima que ele solicita. Primeira coisa que eu faço, coloco o câmbio manual sugerido para não forçar tanto o carro e adiantar um pouco mais a marcha. Vai acontecer alguma coisa inusitada no vídeo aí, coisa de modo carreira mesmo, que vocês vão observar mais adiante e eu vou ter que tirar, vou ter que tirar leite de pedra aí, vou ter que me virar para poder conseguir atingir o objetivo e graças a Deus eu consegui. O meu DRS quebrou, ele ficou aberto, eu tive que fazer a volta sem o ABS, ficou complicado, vocês vão ver mais adiante no vídeo aí. O vídeo é curtinho, é só acompanhar até o final, o desgaste de pneu está ainda alto, estou na barra vermelha, muito por conta também de pneus não serem novos, então está aí, o que eu preciso fazer? Conduzir de forma mais suave possível, estou no controle, em tração média e eu preciso de alguma forma reduzir aí o consumo desses pneus sem esquecer do tempo lá de 1.34, 7.42 aí com o IA85, inteligência artificial 85. E aí o que eu preciso fazer? Eu aumento o RS para poder, pensando no relógio, e reduzo ele quando vejo que há possibilidade de economizar ali para desgastar o pneu. O que que desgasta mais pneu, amigo, no Fórmula 1 2019? Errar a entrada de curva, andar fora do traçado ali, espalhar, gasta muito. Rodar é o que mais vai gastar, é uma tragédia, despeca o pneu, aumenta a temperatura, perde a aderência, mas errando a curva, você vai gastar mais pneu, frenando muito em cima dela, você vai desgastar mais pneu, até porque você vai perder a tangência ali na curva, vai exagerar um pouquinho. O pedido está bom e o desgaste dos pneus foi aceitável na última volta. Ok, o DRS travou aberto, você precisa fazer um pit stop para tentarmos consertar. Pit stop. Bom, deixei o mecânico falar aí, o engenheiro, porque viu o que aconteceu, né? Eu estou com a asa do carro aberta, não tenho mais aluna de DRS, nada, estou andando a volta inteira com o DRS aberto. Estou em curvas de alta, o meu carro corre o risco de rodar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Nas travadas, estou em baixa velocidade, ali é onde eu reduzo perto de cento e pouco por hora, e a pressão aerodinâmica não é tão afetada. Mas em curvas de média e alta, eu vou ter problemas aí, perder tempo. Veja que o meu tempo subiu dois décimos já, estou com dificuldade de bater o limite, mas ainda estou, estou ali, medindo, né, na base, na barra verde, o consumo de pneus. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir as marchas ali o mais cedo possível, vou tentar virar de forma mais suave, porque você virando muito brusca, de forma muito brusca, virando de imediato, deixando para frente, virando muito forte, você vai sentir o seu controle ou o volante vibrar mais. Ou seja, toda vez que vibra mais o controle ou o volante, você está desgastando mais pneu. E esse pneu que oscila a muita temperatura, o pneu amarelo, ele é um pneu de uma aderência complicada, ele é muito ruim de aderência comparado ao vermelho, pneu de volta rápida. E nesse caso, o que que se faz? Tem que aproveitar esse pneu para economizar equipamento, economizar pneu, economizar combustível. Para esse ponto, esse pneu amarelo é o melhor, principalmente para economizar combustível, porque você não vai dirigir no talo ali, desesperado, de forma muito agressiva. Está aí, programa concluído. Eu consegui bater o objetivo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só seguir essas regrinhas básicas aí de tração do carro, não acelerar demais, não entrar errado na curva, você vai acabar gastando menos pneu. Até a próxima!